Quando falas Nobre sorriso atravessa o meu olhar Deixa saudades somente ao passar Talvez tenha um problema de expressão Também o medo não tem razão Sei que sou sincero Digo que te quero Desejo ardente Dizer tudo o que senta Essa tua voz, esse teu jeito, esse olhar Todos os dias me fazem vibrar Concentro-me na tua imagem À noite faço essa viagem Todo este amor, todo este calor Só por si fazem o mundo girar Um céu que te abraça Que te diz sentir-se feliz Sei que sou sincero Digo que te quero Desejo ardente Dizer tudo o que senta Sabemos que fomos feitos um para o outro Agora e sempre como em vidas passadas Sabemos que de nada podemos duvidar Com tanto amor que temos para dar E o pouco tempo que parece não ter fim Enquanto tu te afastas de mim São almas gêmeas Agora e sempre se vão amar Sei que sou sincero Digo que te quero Desejo ardente Dizer tudo o que senta E quando o sol se esconde A lua segrede a mim assim É tão belo ver o vosso amor Parece um poema ou coisa assim Estou sempre tão atenta Vejo que juntos ninguém vos enfrenta Estou ao vosso dispor Por favor, deixem-me assistir ao vosso amor Sei que sou sincero Digo que te quero Desejo ardente Dizer tudo o que senta Sei que sou sincero Digo que te quero Desejo ardente Digo que te quero